No Vale do Aço, pai e filho foram detidos suspeitos de roubarem uma casa na cidade de Santana do Paraíso. Gente do céu! Segundo a Polícia Militar, roupas e moto utilizadas na ação criminosa foram apreendidas. É, Marcos! É, Marcos! Antigamente o pai chamava a gente pra fazer coisa boa. Aliás, nem sei quem é que chamou quem, né? Não sei se foi o pai que convidou o filho ou o filho que convidou o pai. Eu sei que esse rolê aí foi um rolêzinho muito ruim. Boa tarde, viu, Marcos? Tudo bem, Nico? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Pois é, a ordem a gente não sabe, né? Mas o que era pra ser um exemplo de pai pra filho, acabou que esse pai, né? Ele incentivou, digamos assim, o filho à criminalidade. Depois, esse pai e filho, eles invadiram uma residência em Santana do Paraíso e lá furtaram vários objetos. A dinâmica desse crime, Nico, funciona da seguinte forma. Um rapaz de 26 anos, morador dessa casa, ele estava, né, ali no computador, quando de repente ele escuta barulhos de dentro da casa. E pouco tempo depois, ele foi surpreendido por essa dupla, pai e filho, que o renderam. Ele foi agredido, né, esse rapaz, dono da casa, foi agredido pelo pai e pelo filho, essa dupla, né, de assaltantes. E depois, o proprietário da casa, ele foi amordaçado por essa dupla, pelo pai e pelo filho. Em seguida, eles reviraram vários cômodos da casa e furtaram vários objetos, conforme a gente pode observar nas imagens, são calças, camisas, né, um par de tênis. Em seguida, pai e filho, a dupla, foge em uma motocicleta. Mas graças ao registro, né, da câmara de segurança, que identificaram, né, esse pai, esse filho, os autores deste furto, que foram identificados e presos. Agora, um detalhe, Nico, é que esse pai e esse filho são suspeitos de terem furtado, no início de setembro, em uma outra residência aqui no município de Patinga. Residência essa que pertencia a um policial militar aposentado, Nico. Eu volto com você. É, Marcos, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Há pouco nós contamos aqui já de confusão de família, de briga, de tios faqueando, falando que vai se faquear a sobrinha. É, Marcos.